Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de teus olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em tua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Bom dia a todos. O meu nome é Liliane e o meu tema de hoje é sobre o nada e o que significa se autoconhecer como um nada. Então, sobre esse tema, o nada e o que significa se autoconhecer como um nada. Eu separei alguns trechos, dei uma lida em alguns trechos do Livro do Céu, alguns do volume 1, volume 2, volume 3. Aí depois fui um pouco mais adiante, que é no 19, 27, 36, 33 e 36. Então, são trechos que eu acabei separando sobre esse tema, tirados ali do Livro do Céu. Então, um dos que eu separei aqui é o do volume 2, o capítulo 26, dia 26 de maio de 1899. Luísa vê o seu próprio nada. Jesus lhe ensina sobre o desprezo de si mesmo. Então, antes de começar, eu queria fazer-se uma introdução do que eu li, né? Do que eu li no volume 1, no volume 2 e até o volume 3, né? Nesses três volumes do Livro do Céu, Jesus está mostrando muito para ela o seu nada, né? Então, vários deles é assim, Jesus faz a Luísa tocar o seu nada, né? Então, a gente toca o nosso nada, né? Então, muitas vezes a gente toca o nosso nada. E isso faz parte do quê? O que eu queria realmente falar disso? Então, no volume 1, volume 2, que ela está tocando o seu nada e vendo o seu nada, ela fica muito aniquilada, muito abatida quando ela vê o seu nada, né? Então, assim, o que ela está experimentando ali? Então, ela está, de certa forma, Jesus está mostrando para ela o que ela é, né? E ela vê, vários nesses trechos, ela vê o nada dela, que nada ela pode sem Deus. Ela vê que ela é só uma sombra, né? Então, se Deus se retirar, ela nem existir, ela existe. E que ainda com essa sombra, né? Tem um trecho que ela está falando sobre a sombra. E nessa sombra, ainda ela vê manchas nessa sombra. Então, ela vê manchas do pecado, né? Então, isso ela está sempre muito abatida, muito aniquilada, né? E são coisas que eu fui... A gente vai meditando sobre isso, e a gente vê que a gente também passa, né? Só que na divina vontade, Jesus está sempre junto. Ele não nos deixa passar por isso sem estar junto, né? Então, eu estou lembrando aqui também do que ele fala, nesse começo, nesses primeiros volumes, né? Que ele fala, assim, para ela. E ele está falando para nós também. Então, quando eu estou falando Luísa, eu estou falando nós. Eu nunca... Eu não vejo Luísa mais Luísa, né? E a gente tem que entender que a Luísa, ela é... Jesus olha a Luísa, olhando todos nós nela. Né? Então, a Luísa, ela é toda a família humana. Porque ele disse isso no Livro do Céu. Né? Então, tem um trecho, depois que assim caiu essa ficha, né? Que a gente fala, cai a ficha. De quando... Quando Jesus olha para a Luísa, ele está o quê? Formando toda a família humana. Não está formando a Luísa, ele está nos formando. Então, o que que acontece? Quando a gente passa por isso? É uma purificação com Jesus. E Jesus, o que que ele fala sobre isso? Né? Quando a gente está nesse nada. É quando a gente está vendo o nosso nada. Né? Quando ele faz a gente tocar com a mão o nosso nada. Quando ele fala, ela toca com a mão. A gente toca também com a mão. É quando a gente fica aniquilado mesmo. A gente vê que nada a gente pode. E isso deixa a gente, de certa forma, frustrado. Né? É um momento, às vezes, que a gente chora. Né? Porque você realmente se vê. Acaba mesmo se vendo um pouco. Né? É... Mas por que isso é importante? Jesus fala lá no livro. O que que ele fala? Ele fala assim, eu preciso. O quanto antes vocês passarem por isso. Quanto antes vocês verem esse nada. O quanto antes vocês tocarem esse nada. Ter esse sofrimento. Né? Ter esse sofrimento. De ver o seu nada. E ainda ver que você ainda manchou esse nada. Que tem pecados. Aí você precisa se purificar. Né? Que é o que eu vejo nesses trechos. Mais logo. Né? Ele fala. Tão logo você chegará ao outro lado. Né? Então, ele fala assim. Você vai estar passando por um mar tempestuoso. É isso que está escrito. Né? Ele fala. O quanto antes você passar por esse mar tempestuoso. Logo você chegará à praia. Né? Logo você chegará. Né? Então, assim. Então, é isso que eu vi. Né? Nesses primeiros. Jesus, ele faz a gente tocar o nosso nada. A gente sentir o nosso nada. Né? Se arrepender das coisas que, né? Desse... Que a gente fez. Das manchas. Né? Sentir a dor. Né? Pra que tão logo a gente se abandone. Né? Então, isso é importante pra quê? Pra que a gente passa... Como a gente não tá sozinho nisso. Como a gente não tá sozinho passando por isso. Sempre Jesus tá junto. Ele também sempre traz algo novo. Cada vez que a gente toca nesse nada. Né? Cada vez que a gente chega nesse aniquilamento. Como ela tá sempre aniquilada. E a gente também chega nisso. Que eu lembrei bastante disso. Eu lembrei muito. Quantas vezes eu chorei. Né? Vendo que não conseguia certas coisas. Vendo que... É... Não tá no meu controle. Não tá nas minhas mãos. Né? Então, a gente vai vendo tudo isso. Isso é ver nada. Né? Isso é ver que a gente não consegue. Às vezes as coisas. E às vezes a gente se perturbava também. Ainda acontece um pouco. Mas agora eu tenho... Agora, né? Com a palavra de Jesus. Como a gente vai conhecendo. A gente vai dando vida à palavra de Jesus. Então, a gente vai conhecendo nada. Mas também Jesus sempre traz uma palavra. É isso que eu queria dizer também. Que cada vez que eu vi que Jesus levou ela pro nada. Ela se sentiu aniquilada. Ficou lá embaixo. Viu manchas. Viu pecados. Viu... É... Que nada podia sem Jesus. Que nada conseguia fazer. Né? Mas sempre Jesus trazia algo novo. Sempre tem uma palavra nova. Sempre tem algo novo pra gente. O que? Se alimentar. Não ficar só... É... Presa nesse nada. Né? Então, Jesus não nos deixa também só presa nisso. Ele sempre traz... Belezas dele. Né? Porque eu também tô lembrando, assim, num outro trecho. Que Jesus, ele fala assim... A hora que ele vê a criatura no seu nada. E ela tava se vendo feia. Né? Ele falou assim, mas... É... Eu vou te embelezar com a minha beleza. E aí, você vai ficar toda linda? Porque eu vou te embelezar. Né? Então, é isso que eu vejo. Então, cada vez... Né? Então, prestar atenção nisso. Que... Que acontece isso, né? Com a gente. De a gente tocar esse nada. Jesus também traz uma beleza nova. Né? Ele traz uma palavra nova. Ele traz... É... Algo... Traz... Ele nos deixa só. Né? Nisso. Né? De não ficar nesse... Nesse nada. Né? Então, assim, no começo... É... Percebo, né? Percebi que tanto que aconteceu com a vida da Luísa. E ela é nós, né? Na nossa também. A gente toca muito o nosso nada. Né? Então, é uma parte, assim, de uma purificação. Né? Como se fosse uma base, né? Eu falo assim, uma base... Pra gente ir conhecendo... É... Conhecendo, né? Quanto mais a gente conhece o nosso nada, né? Como ele fala... É... Mais a gente vai conhecendo a Deus também. Né? Então, cada vez que a gente toca no nosso nada. Cada vez que a gente conhece o nosso nada. Que a gente vê o nosso nada. Como é Jesus que administra tudo. Né? Ele também traz algo novo. Mas ele também se deixa conhecer. Né? Mais ele vai trazendo conhecimentos dele. Né? Trazendo palavras dele. Né? Então, é isso que eu... É... Percebi um pouco nesse... Nesse começo. E eu separei um ou outro trecho pra poder meditar em cima desses trechos. Né? É... Eu fiz essa introdução porque o trecho que eu... O que eu escolhi aqui, um deles. É... Sobre como Jesus também nos... Começa a nos ensinar a desprezo de nós mesmos. Né? Ter esse desprezo também. Né? A tocar o nosso nada. A ver o nosso nada. Mas aprender também a olhar pra ele. Né? Pra olhar o que ele tá trazendo. Né? E não ficar presa no nosso nada. Né? Também isso não é bom. Né? Se você se sentir um nada, tudo bem. Faz... Tem hora... É isso que eu queria dizer. Tem um processo. Né? Então Jesus tem um processo, mas tá nas mãos dele. Esse processo. Né? A atenção que a gente precisa ter mais é naquilo que Jesus traz. Né? É nesse processo. Você toca o seu nada. Você sofre pelo seu nada às vezes, né? Porque como ela tava nesse estado de ver manchas, a gente também vê. Né? A gente vê manchas ali. Paixões que a gente teve. Né? Tem muitas coisas. Jesus mostra mesmo. A gente precisa ver. A gente precisa conhecer, né? Esse... Esse... É... Isso. Né? A gente precisa conhecer pra gente poder o quê? Purificar. Né? Mas, é... Também... Jesus também traz... É... Aquilo que a gente precisa o quê? Ao passo. Né? Ao passo da fé. Né? Que ele mesmo fala. Né? Então, assim... A gente não pode ficar nada. A gente tem que dar o passo da fé. A gente começa a dar o passo da fé. Né? E esse quanto mais passo na fé, que é o próprio Deus, né? A gente sabe que a fé é Deus. A gente vai dando. É... Mais abandonado a gente vai ficando, né? Então, isso é importante. Eu vou começar, então, pelo trecho. É só esse comecinho que eu queria passar mesmo, né? De coisas que eu percebi lendo, né? E eu vou começar, então, nesse trecho. Então, é o volume 2, capítulo 26. Então, o trecho é do volume 2, capítulo 26, do dia 26 de maio de 1899. Luísa vê seu próprio nada. Jesus lhe ensina sobre o desprezo de si mesmo. Esta manhã, encontrava-me num tal aniquilamento de mim mesma, até me sentir odiosa e arruinada. Me parecia ser a mais abominável que se pudesse encontrar. Me via como um pequeno verme, que se movia e se movia. Mas sempre ficava ali, na lama, sem poder dar um passo. Ó Deus, que miséria humana! No entanto, depois de tantas graças que você me deu, eu sou tão ruim ainda. E meu bom Jesus, sempre benigno com esta miserável pecadora, veio e me disse. O desprezo de si mesmo só é louvável quando está bem investido pelo espírito de fé. Mas quando não está investido pelo espírito de fé, em vez de te fazer bem, poderá te prejudicar. Porque vendo-te, tal como tu és, que não podes fazer nada de bem, desconfiarás, permanecerás abatida, sem te encorajar a dar um passo no caminho do bem. Mas apoiando-te em mim, isto é, investindo-te do espírito de fé, virás a conhecer e a desprezar-te a ti, e ao mesmo tempo a conhecer-me a mim, confiando totalmente em poder, operar tudo com a minha ajuda. E eis que fazendo desta maneira, caminharás segundo a verdade. Então assim, por que eu quis trazer esse trecho? Porque o ensinamento que Jesus está dando aqui nesse trecho, que é o desprezar. Então assim, se você ficar também olhando muito para si, é uma coisa que acontece muito, que a gente percebe, que às vezes nessa fase, esse olhar muito para si, muito para esse nada, então isso acaba atrapalhando. É por isso, porque Jesus está falando aqui, isso atrapalha. É só para você conhecer o seu nada. É só para você saber, e você saber que você é esse nada. Você precisa ter esse conhecimento do nada, porque senão você pensa que você é alguma coisa. E aí entra o quê? O orgulho, o soberba, vai entrando outras coisas, que não são coisas de Deus. Mas isso de você não ser boa para nada, igual está vendo ali e tal, só serve como base. Essa base é para Deus ser tudo. Então aí é ali que Deus começa o que a criar. Por que Deus começa a criar ali? Porque realmente não tem nada. Então é muito interessante. Eu quis trazer, depois eu vou trazer o outro que Jesus sobrefala, como aonde ele cria, que é no nada que ele cria. Mas o que eu achei interessante, o que chama a atenção nesse trecho é isso. Só é louvável esse conhecimento do nada, esse aniquilamento, quando também vem com Deus. Junto. Quando Deus também está diante da sua frente. Quando você também olha para Deus, quando você olha para a fé que é Deus, ele fala que você olha para a fé, você tem que ter investido da fé. Tem que estar investido do quê? De saber que tem um Deus que faz tudo. Então só é louvável quando você vê esse nada, mas você consegue olhar para um Deus que faz o tudo, que possa ser o tudo em você. Então eu achei interessante por causa disso, porque muitas vezes a gente fica presa e para, e para nesse nada, e também não deixa Deus fazer, ser o tudo. Deus trazer o novo, Deus trazer a sua palavra, Deus começar a criar em você. Então por isso que eu achei muito interessante. Aí ela continua. Quanto bem fez a minha alma este falar de Jesus, compreendi que devo entrar em meu nada. Sim, devo conhecer o meu nada. E conhecer quem sou eu. Mas não devo deter-me ali. Senão que em seguida, depois de ter me conhecido a mim mesma, devo voar ao mar imenso de Deus. E aí deter-me a tomar todas as graças que necessita para a minha alma. De outra maneira, a natureza fica debilitada. E o demônio buscará meios para lançá-la na desconfiança. Então tá vendo por quê? Eu quis trazer por causa disso. Jesus me chamou muita atenção nisso. Então quando a gente toca o nosso nada, quando a gente vê o nosso nada, a gente purifica, ele faz a gente ver a mancha que está ali nesse nada. Apesar de você ser esse verme, essa sombra, e ainda você vê que você estragou essa sombra. Porque essas são as palavras da Luísa antes desse trecho aqui. Então ela vê que ela estragou essa sombra ainda. Ela fala, nossa, eu ainda estraguei essa sombra. Além de eu não ser esse nada, esse verme, essa coisa, eu ainda estraguei. Então é uma purificação. Mas a alma não pode ficar nisso. Então eu achei que é uma luz mesmo que Deus está trazendo aqui. Filha, conhecer o seu nada é bom. Filha, conhecer o seu nada é bom. Faz bem conhecer o seu nada. Mas ela só é bom se o quê? Se você não ficar parada nele. Se você não ficar falando, eu sou um verme. Ai meu Deus, ai não sou nada. Porque isso também, às vezes as pessoas pensam que isso é humildade. Isso não é humildade. Humildade até é se conhecer o nada. Mas também não pode nem ficar parado na humildade. Nem pode ficar na humildade. Então Jesus também não quer nem que a gente fique parado em tentar ser humilde sempre. Mas sim em olhar sempre para Ele. Sempre para o que Ele está trazendo. Igual ela falando assim, não deter-me ali. Senão que em seguida, depois de ter me conhecido a mim mesma, devo voar ao mar imenso de Deus. E aí deter-me a tomar todas as graças. O que eu penso nesse tomar todas as graças? Quando a gente fala, pai, nada sou, nada sei. Mas eu me ponho nas suas mãos criadoras. Isso começou a acontecer assim na minha mente. Quando as coisas vão mudando aqui na vida, na minha vida, e eu vejo que são coisas novas. Então Jesus está sempre trazendo coisas novas. Por isso que ficou isso muito na minha mente. Jesus está sempre me trazendo coisas novas. E às vezes eu olho para aquela coisa nova, é um desconhecido. É algo desconhecido para mim. É algo novo. Então aquilo que é novo você não sabe. E aí eu falo, pai do céu. Aí eu vejo o meu nada. É isso que eu estou falando. É interessante esse trecho. Ele se encaixa muito bem nesse novo que Jesus traz. Você fala, Jesus amado. Não conheço nada. Eu sei o meu nada. Eu falo, pai do céu, eu não conheço nada disso. Eu vejo o meu nada. E agora? Aí vem na minha mente, assim, como se... Vem uma bola de luz, assim, na minha mente, nas mãos de Deus. Assim. Eu vejo duas mãos, assim, e uma bola. E essa bola de luz é como se fosse a beleza quando a gente vê a terra do espaço. Que ela é azul ali. Uma bola azul, assim, de luz. Uma coisa mais ou menos aquilo. E aí, isso que vem na minha mente, né? E eu falo assim, pai, eu coloco nas suas mãos para o Senhor criar. Né? Então, e aí a gente deixar Deus trazendo. Deus trazer. E você vai correspondendo. Você precisa estar o quê? Correspondendo à graça. E o corresponder à graça é você estar atenta. Você vai olhando mais para a criação de Deus. mais pelo que ele está criando. Né? Ficando atenta mais pela criação que ele quer fazer. Do que você ficar nesse nada. Porque esse nada que ela está falando aqui, se você ficar detendo muito ali, até o demônio rouba a sua confiança. Em Deus, está vendo? Até o demônio pode entrar. Né? Trazendo ali coisas. Desconfianças. E te rouba. Por isso que rouba a graça. Né? Você acaba... Por isso que é importante, né? A gente não ficar olhando muito para si mesmo, né? Então, o nada que Deus quer que a gente conheça é simplesmente o nada aonde você se coloca nas mãos dele para ele poder criar. Né? Então, é isso que eu estava querendo trazer esse trecho por causa disso. porque eu vejo muito às vezes essa dificuldade já passei por ela também e de muitas pessoas muitas almas, né? Que chega até aqui que às vezes para nesse nada. Né? E fica parado nesse nada. Né? Então, por isso revestir-se assim do pensamento da obra de Deus. Revestir-se de Deus. olhar para a graça de Deus para as mãos criadoras de Deus e todo dia ele vai trazer algo. Né? E você precisa corresponder. Né? Isso é importante. Né? A correspondência para o que ele traz. Né? E isso é ir buscando também, né? Então, quando a gente não busca também a gente está parado no nosso nada, né? Também a gente está sempre prestando atenção nisso. Né? Então, aí ela termina o trecho. Seja sempre bendito o Senhor e sempre seja tudo para a sua glória. É... Eu vou ler o trecho um pedacinho do trecho onde Jesus está falando sobre isso sobre a correspondência à graça, tá? Então, é no volume 3 capítulo 33 do 31 de janeiro de 1900. Então, correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes mas sempre em silêncio eu me senti um vazio e uma pena porque não ouvi a voz do doce do meu doce Jesus. E ele retornando quase para me contentar me disse né? Então, assim o vazio o quê? Né? porque ela queria que Jesus falasse né? Eu ouvi Jesus falando eu ouvi a palavra é ter essa sede de ouvir a palavra de Jesus porque senão é um vazio sem a palavra de Jesus é um vazio né? A graça daí Jesus vai explicar né? A graça é a vida da alma assim como ao corpo dá vida a alma assim a graça dá vida a alma mas ao corpo não basta ter vida só ter a alma senão que necessita de um alimento para nutrir-se e crescer a devida estatura então assim nós precisamos o quê? Nos alimentar então Jesus aqui está falando de comida mesmo então o nosso corpo humano aqui esse né? Bras, perna que a gente tem matéria pra ele ter vida ele precisa de uma alma então o nosso corpo pra ele ter vida ele precisa de uma alma né? Então sem a alma é só a gente ver a pessoa que morreu a alma sai o corpo apodrece mas o que Jesus está querendo dizer? que pra esse corpo nosso ele poder crescer né? você tem um ano dois anos ser criança adolescente adulto você precisa comer você não precisa se alimentar diariamente senão você morre se você ficar sem comer um tempo você vai morrer desnutrido né? e a alma ela se alimenta da graça né? então a alma pra poder crescer a alma e a alma se alimenta da graça né? então vamos lá vou continuar só pra fazer sentido a alma não basta ter a graça para ter vida então a alma também não basta só ter a graça pra ter vida senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la a devida estatura e qual é esse alimento? é a correspondência assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu e à medida que a alma corresponde a graça são formados os elos desta cadeia né? então vamos lá o que Jesus está querendo dizer também né? então o trecho anterior vamos desprezar a si mesmo a gente conhece o nosso nada a gente precisa desprezar esse nada e olhar para a fé que é Deus é a graça mas também não adianta a gente só ficar olhando pra Deus e não fazer nada a gente precisa corresponder a Deus né? então pra que a alma cresça na devida estatura né? que é se assemelhar a Deus né? ela precisa o que? também corresponder então o alimento da alma né? é a correspondência onde vai fazer a alma crescer em Deus né? crescer em Deus é o que? é ela corresponder né? corresponder a Deus ao próprio Deus aquilo que ele vai formar tá falando que a gente se põe nas mãos criadoras de Deus e Deus começa a criar e se Deus começa a criar pra isso realmente ser uma criação nova de Deus né? pra Deus poder realmente criar na alma um novo céu um novo né? um novo céu que a gente vê nova estrela novo tudo né? porque ele cria céus por que que ele cria céus? é cada correspondência ao seu querer então eu vou pensar aqui eu acho que vou dar um exemplo assim por exemplo né? na minha vida aqui um exemplo meu de vida então Deus ele foi falando pra mim que ele queria que eu mudasse eu ia ter que mudar da minha casa na hora que Deus falou isso pra mim eu me senti um nada realmente eu me vi ali igual ele fez me ver né? ele fez me ver porque ele falou assim nossa ai Deus tô acostumada na minha casa será que eu vou me adaptar lá? será que eu vou isso? então veio muitas coisas né? veio até coisas e eu tive que me desfazer de todos os meus pensamentos né? eu tive que porque eu tive que olhar o que? o querer de Deus né? a primeira coisa que eu tive que olhar foi o que? é o querer de Deus isso né? e aí eu dei o passo da fé eu fui eu fiquei pensando eu dei o passo da fé por quê? porque eu poderia colocar empecilhos pra não ir eu poderia só ficar no meu nada ai eu não vou aguentar ficar longe da minha casa assim ai eu não vou aguentar viver longe da minha mãe assim ai eu não vou aguentar não sei o que porque eu sou muito ansiosa eu podia o que? ficar no meu nada nas minhas misérias mas ai eu tive que fazer o que? olhar para Deus olhar para o querer divino eu falei e é divina vontade? então eu preciso o que? abraçá-la correspondê-la né? então precisa o que? correspondê-la tudo bem vou vou desse jeito mesmo né? fui desse jeito mesmo e cada dia que eu estou lá é um passo de correspondência a graça divina né? eu preciso o que? corresponder a graça eu não volto atrás não estou voltando atrás de querer voltar para minha casa eu estou indo para frente sempre olhando o que Deus está trazendo e além mais né? e tem um além né? que eu entendi hoje né? porque Deus quer viver isso em mim né? eu estou lá eu estou lá porque a divina vontade quer estar lá porque Deus quer viver essa graça lá além de eu estar correspondendo eu tenho que entender que é Deus que quer viver essa vida lá porque dessa forma que ele colocou ele está criando na minha alma novos céus novos sóis então isso é uma das coisas então isso é um céu que ele está criando de uma situação mas ele cria em várias situações né? eu vejo agora eu consigo ver mais Deus criando em várias situações principalmente e é interessante que é uma coisa que Deus ele sempre nos anuncia foi uma coisa que eu notei esse tempo eu falei Deus o Senhor também não traz coisas novas sem antes nos comunicar é muito interessante isso também né? a gente vendo a ação de Deus por que que ele nos comunica porque a gente precisa estar atento a graça precisa estar atento a corresponder pra ele poder viver livremente né? então eu achei assim que que esse esse trecho ele ele confirma né? que é sobre a correspondência né? que a gente precisa o que? alimentar né? a Deus depois aqui no trecho ela fala uma coisa aqui no final também né? o que será da alma sem a graça? parecia-me como um corpo sem alma que se torna pestilenta e se enche de vermes e podridão por toda parte tanto que faz objeto de horror a mesma vista humana aí que aqui tem um ponto dolorido né? como Deus sempre fala né? então assim quando aqui na nossa natureza normal é a alma sai do corpo é o corpo começa a apodrecer e isso dá horror ao nosso olho se a gente pegar um corpo que foi enterrado há poucos dias ele vai estar o que? podre né? a gente vai que pôr um pano na boca na cara a gente vai ver que já tem partes comidas né? então isso é pra gente entender o que? o que que é essa visão que a gente tem que ter? porque uma alma que não corresponde a Deus né? que não corresponde a graça uma alma que não se alimenta da graça que não corresponde a graça é desse jeito que Deus vê essa alma porque é o que ela falou aqui né? então assim olha assim a alma assim a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista não dos homens não dos homens os homens não vê né? porque a gente não vê que a alma do outro tá podre né? a gente tá caminhando entre as criaturas poucas vezes a gente vê né? a gente não tem conhecimento das almas mais daquele Deus três vezes santo então é Deus que vê a podridão da alma que não tá na graça não corresponde a graça né? então isso aqui é como ela termina esse trecho então eu vou passar adiante né? tem mais alguns trechos que eu queria falar é vamos ver os outros então é eu vou dar continuidade aqui o próximo trecho e aí eu tava olhando outros trechos que eu separei e voltando a reler esses né? que eu tinha lido eu tô querendo ir adiante mas parece que eu olho pra eles e falo parece que Deus fala assim não fala um pouquinho sobre porque tem uma construção de pensamento de Deus aqui né? porque a gente já falou sobre ver o nosso nada né? às vezes de ser purificado de sentir a dor e tudo mais a gente já falou sobre Jesus falar que a gente não pode ficar né? o nada só é bom quando a gente passa a olhar a graça né? olhar pra Deus né? então olhar que o nada a gente pode mas que Deus pode tudo então é assim aí depois ele falou que também não é só ficar olhando né? a gente precisa corresponder né? a graça porque sem correspondência a gente não vai crescer também não vai ter crescimento né? então a gente precisa se alimentar da graça corresponder a ela né? e aí o próximo trecho que Jesus está falando aqui que né? que eu andei separando foi assim Deus trabalha apenas sobre o nada né? que até é o tema do nosso congresso então o que que esse trecho aqui está falando né? é eu não sei se eu vou tentar resumir um pouquinho aqui né? a Luísa está procurando aqui né? encontrando-me no meu estado habitual estava desejando e procurando o meu amante Jesus depois de haver esperado longamente e veio e me disse minha filha porque me procuras fora de ti enquanto podereis encontrar-me mais facilmente dentro de ti quando você quiser me encontrar entre em você chegue até o seu nada e aí sem você no brevíssimo giro do seu nada descobrirá os alicerces que pôs em você e a construção que levantou em você o ser divino esforce-se vá né? então olha aí quanta coisa já estou construindo na sua alma né? então onde como que eu não estou em você né? então assim mais ou menos Jesus é só você olhar esse teu nada e ver as coisas que foram né? Deus conseguiu fazer ali em você você vai encontrar quantas vezes a gente fala assim meu Deus como que eu dei conta de tudo isso eu tinha tanta coisa pra fazer né? isso acontece muito comigo eu olho assim o meu dia e falo Deus do céu será que eu vou dar conta de tudo isso? né? as vezes a gente olha o tanto que tem coisas pra fazer e aí você fala nossa será que eu vou dar conta de tudo isso? mas você não para pra pensar você vai dar conta você não vai dar conta você começa a fazer né? então você vai correspondendo a correspondência termina o dia você olha pra trás e fala Jesus é o senhor que fez tudo isso porque eu não conseguiria fazer tudo isso então aonde que Jesus estava? né? ele estava o que? trabalhando sempre trabalhando ele estava lá né? então Jesus estava lá né? aí ela fala eu olhei e vi o sólido dos adicércitos e os muros altíssimos que chegaram até o céu mas o que mais me surpreendia era que via que o senhor tinha feito este grande trabalho sobre o meu nada e os muros estavam todos fechados sem nenhuma abertura via-se apenas no teto uma abertura que correspondia ao céu e nesta abertura residia nosso senhor sobre uma coluna estável que sobressaía dos alicerces formados sobre o nada então ela havia uma construção altíssima e nessa construção nada da terra entrava não tinha era de Deus pra alma e da alma pra Deus então o que? virou que é um relacionamento entre Deus e a criatura onde as coisas é onde a criatura olha só pra Deus e Deus olha pra criatura Deus manda então Deus está olhando pra criatura trazendo a graça e a criatura está aqui olhando pra Deus correspondendo a graça os fundamentos formados no nada significam que a mão divina trabalha ali então a mão divina trabalha ali onde está o nada e jamais mistura suas obras com as obras materiais então Deus não mistura suas coisas com as coisas da terra com os pensamentos do mundo nada disso é sempre Deus pra criatura e a criatura pra Deus os muros sem abertura ao redor significa que a alma não deve ter nenhuma correspondência com as coisas terrenas tanto que não haja nenhum perigo que possa entrar nem sequer um pouco de pó porque tudo está bem fechado então o que que acontece né então Jesus fala o que pra gente se desfazer das coisas que não pertence a ele quando a gente está no nada entra no nosso nada e a gente se desfaz de si né dos pensamentos do que você pensa do que o outro pensa do que as pessoas pensam do que o mundo pensa do que das influências né você passa a ter a correspondência você aí Deus consegue o que trabalhar e aí é a alma em diálogo com Deus e Deus em diálogo com a alma então é entre Deus e a alma alma e Deus então Deus pode o que trabalhar poder fechar-se né junto com a alma aonde a alma só olha pra Deus né então isso aqui achei importante né Deus achou importante eu falar a estabilidade da coluna significa que a alma está bem estável no bem que não há vento contrário que a possa mover né então a alma tá o que com o olhar fixo em Deus né e eu que que resido sobre esta é verdade que a obra é feita toda divina quem pode dizer o que compreendia sobre isto mas minha mente se perde não sabe dizer nada né então achei interessante porque Jesus está trazendo aqui né aí depois ele vem com mais um trecho separado eu separei todas as coisas tem início no nada passando assim um pouquinho mais rápido para fazer a construção de pensamento aqui então encontrando-me fora de mim mesma me parecia que fosse de noite e via todo o universo toda a ordem da natureza o céu estrelado o silêncio noturno em sua me parecia que tudo tinha um significado enquanto olhava para isto parecia-me que via nosso senhor que tomando a palavra cerca do que via disse toda a natureza convida ao repouso mas qual é o verdadeiro repouso é o repouso interior e o silêncio de tudo que não é Deus olha as estrelas cintilante a luz moderada então o que que eu penso desse trecho né desse aqui que Jesus mostrou para mim nesse trecho como fazer o silêncio interior que aquilo que eu falei ele constrói os muros sem interferência para ele poder construir alguma coisa fazer essa construção do trecho anterior né entre Deus e a alma não pode haver nada nem da alma nem os pensamentos da alma que é esse silêncio interior que ele está falando que é para a gente se desfazer de todos os nossos pensamentos né então ele está ensinando tudo isso aqui nesse trecho que é a gente se desfazer dos pensamentos né é das paixões é esse que é o silêncio da alma né e a gente deixar ele livre para criar né então esse aqui foi mais esses dois trechos né que eu separei mas é o que que eu falo de tudo isso até agora tudo isso que eu li que eu estava falando é a alma que vive em Deus né então isso é é necessário a gente passar por isso né não quer dizer que não é Deus que não está operando né igual ele está falando você está vendo ela teve a visão do muro altíssimo que só via ela Deus via também mas se a gente pensar nesse trecho dos muros né a gente silenciando a alma prestando atenção em Deus correspondendo a Deus é Deus é pura coisa de Deus ali né essa construção é puro Deus tudo mas foi uma coisa assim que chamou muito a minha atenção que que eu entendi isso de ontem para hoje na verdade o que que aconteceu tudo isso é ainda a gente viver em Deus então é a criatura que olha para Deus ela corresponde a Deus né que Deus está pedindo o que Deus está fazendo ela está olhando Deus fazer né mas ela está olhando né é o que que mudou depois desses desses trechos eu comecei veio trechos para mim do volume 19 o volume 27 e tudo mudou tem uma mudança porque viver na divina vontade tudo isso que eu falei é uma base né é coisas de Jesus é coisa de Deus a gente passa por isso precisa passar né precisa construir todo esse relacionamento mas a gente tem que entender que é Deus precisa descer na alma e viver na alma né então até agora né tudo que eu estava falando é a alma vivendo em Deus né então a alma está vivendo em Deus né são obras divinas porque Jesus está falando nesse muro né não entrou coisas até Deus fazendo com certeza é Deus trabalhando mas a gente precisa o que e mais Deus ainda é outra coisa né então ainda viver na divina vontade é outra coisa é Deus também viver na alma né então a alma vive em Deus mas Deus tem que descer e viver na alma né então na divina vontade é isso é isso que acontece né então eu vou passar assim para outros trechos que é onde foi me trazendo isso né foi me trazendo isso essa luz né também porque aqui ó por exemplo do volume 19 Jesus Jesus começa a falar para viver no divino querer daí passa a viver né então passa Deus viver na alma né para Deus descer e viver na alma Deus precisa que nesses trechos Jesus falava muito assim que ele precisa ele olha na alma a alma olha nele e vê ela inserida nele e ele olha na alma e se vê inserido dentro dessa alma e eu ficava assim meu Deus como é que é isso como é que é isso que que é isso né que que é isso que o senhor está querendo dizer aqui e aí eu entendi porque tem Jesus fala do repouso da alma né e o repouso quando a alma está em repouso né esse repouso meu Deus não sei se é essa parte do repouso não tá sei esse mas eu entendi em algum desses trechos aqui né que que é Deus é precisa o viver na divina vontade é Deus descendo pra alma né a alma vive em Deus mas Deus também vive na alma né então tem essa diferença aí eu vou passar pra frente pros outros trechos pra poder dar continuidade aqui então aqui o próximo trecho do volume 19 o capítulo 12 16 de abril de 1926 para viver no divino querer é necessário o pleno abandono nos braços do pai celestial o nada deve ceder a vida ao tudo né então assim isso chama muita atenção né então assim o nada ele deve ceder a vida então ele deve dar para que Deus a sua vida para que Deus venha viver nela né então assim não sei se eu falei algo né que não tá de acordo se entendi algo que não tá de acordo né que a que ele me corrija aí né Jesus aí me corrija mas é porque até aquele ponto né foi algo que eu te percebi que eu entendi ali é que ainda né é a gente viver em Deus né mas a vida na divina vontade é Deus vivendo na criatura é Deus vivendo no nada da criatura né então muda então eu peguei esse trecho que ele é muito bom muito bom mesmo sentia-me tão pequena e incapaz de fazer qualquer coisa que chamei em minha ajuda a minha rainha mãe a fim de que juntas pudéssemos amar adorar glorificar o meu sumo e o único bem por todos em nome de todos enquanto estava nisto encontrei-me numa imensidão de luz e toda abandonada nos braços do meu Pai Celestial mas bem tão fundida como se formasse uma só com ele uma só coisa com ele de modo que não sentia mais minha vida senão a de Deus né mas quem pode dizer o que eu senti e fazia depois disso meu doce Jesus saiu de dentro de mim e me disse então como que ela estava ela estava sentindo tão abandonada tão pequena incapaz né ela chama Nossa Senhora pra que ajuda ela né pra que pudéssemos juntas adorar né chamei minha mãe glorificar Deus mas como que ela estava abandonada nos braços de Deus então ela estava como abandonada e nesse abandono né quando nada está abandonado nos braços de Deus né ela sentiu que a vida dela já não era mais a vida dela que a vida dela era a vida de Deus né então isso muda completamente aí Jesus vem e continua minha filha tudo o que sentiste o teu pleno abandono nos braços do Pai Celestial o não sentir mais tua mesma vida é imagem do viver em meu querer então esse abandono não sentir mais a tua vida que a sua vida é a vida do próprio Deus é o que é é a imagem né então assim é o viver no querer divino isso é viver no querer divino porque para viver nele desse viver mais de Deus que de si mesma mais bem o nada deve ceder a vida ao todo para poder fazer tudo e ter seu ato no topo de todos os atos de cada uma das criaturas assim como foi a vida da minha mãe divina ela foi a verdadeira imagem de viver em meu querer seu viver foi tão perfeito nele que não fazia outra coisa se não receber continuamente de Deus o que lhe convinha fazer para viver no supremo querer assim que recebi o ato da adoração suprema para poder colocar no topo de cada adoração que todas as criaturas estavam obrigadas a fazer para com seu criador porque a verdadeira adoração tem vida nas três divinas pessoas nossa concórdia perfeita nosso amor mútuo nossa única vontade forma a adoração mais profunda e perfeita na trindade sacrosanta portanto se a criatura me adora e sua vontade não está de acordo comigo é palavras vãs mas não adoração por isso minha mãe tudo tomava de nós para poder difundir-se em tudo e colocar-se no topo de cada ato de criatura no topo de cada amor de cada passo de cada palavra de cada pensamento no topo de cada coisa criada ela punha seu ato primeiro sobre todas as coisas e isto lhe deu o direito de rainha de todos e de tudo e superou em santidade em amor em graça todos os santos que foram e serão e a todos os anjos unidos juntos então assim é o que Jesus está falando né a criatura precisa ceder a sua vida para Deus viver nela né então e Nossa Senhora ela cedeu a sua vida plena né então Deus teve assim vida plena em Nossa Senhora né desde o primeiro momento da sua concepção né e nós estamos aprendendo né nós passamos um tempo aprendendo a ceder a nossa vida né Deus é assim Deus vai nos convencendo ensinando não é que nós não vamos chegar lá pelo amor de Deus eu confio plenamente em Jesus né como ele fala ele não faz as coisas pela metade né tem tantas tantas afirmações no livro do céu mas acontece que nós vamos aprendendo Nossa Senhora como mais ou menos dá a entender que nasceu sabendo né mas é então a gente cede a nossa vida e eu eu não entendi o que que era esse topo né então quando eu li esse trecho eu falava Jesus o que que é estar nesse topo né como é Deus que vive em nós né essas orações ele vive então pensa é Deus quem vive é Deus quem ora é Deus quem reza então é a santidade de Deus por isso que supera a todos os santos anjos e tudo mais não é eu que vivo não é eu que rezo mais é Deus que reza em mim eu cedi a minha vida né eu cedi o meu nada porque eu sou um nada eu cedi a minha vida pra Deus viver nela é Deus que vive nessa vida e eu vivo junto com Deus entendeu então é a criatura sobe a Deus vive em Deus mas Deus também vive na criatura né então é por isso que é junto né então ela sobe até o céu mas o céu também desce é o céu descendo né na criatura né então lá no céu não estão todos em concórdia com Deus né então não estão todos concordando com Deus né então é como se você já estivesse vivendo lá no céu concordando com tudo que Deus faz não é você não está já subindo você sobe concordo com Deus né então aqui ele falou que tem a mesma concórdia tem que ter a concórdia de Deus a vontade de Deus e o amor de Deus e se o céu desce nessa criatura então ela sobe né os pensamentos dela sobe até o céu da criatura né ela não sei se esse começo que eu estava falando né é como a criatura estivesse aprendendo a subir elevar os seus pensamentos ao céu mas o céu desce também na criatura né então aí por isso que eu estou falando assim né então ela concorda com Deus ela já está vivendo no céu né porque lá no céu quem vive lá no céu vive em Deus então vive concordando com Deus vive no amor de Deus vive na vontade de Deus isso já é coisas do céu e aí o céu desce na criatura mas a criatura está aqui está aqui na terra então tem que ter a mesma concordância que estava lá no céu a mesma vontade que está lá no céu e o mesmo amor né então fica essa troca mas a gente tem que pensar que a gente não mora lá no céu a gente mora na terra entendeu por isso que a gente vive de céu mas estando na terra né a gente vive de céu mas vivendo aqui na terra junto com Deus mas quem vive em você é Deus né então é isso assim que esse trecho me fez pensar nisso né por isso também que eu queria trazer ele né então Jesus fala aqui da vida de Nossa Senhora que foi plena né foi plenamente desse jeito né ela teve vida plena né é deixa eu passar aqui eu não sei onde eu parei né que supera né todos os santos por quê por que que supera tudo supera porque Deus é a santidade de Deus é Deus que rezou né não é a criatura que rezou é Deus que rezou e Deus é o santo dos santos né Deus é o santo dos santos né então por isso então o criador se derramou sobre ela para dar-lhe tanto amor para que tivesse amor suficiente para poder amá-lo por todos lhe comunicou sua suma concórdia e a vontade única das três divinas pessoas de modo que pôde adorar em modo divino por todos e suprir a todos os deveres das criaturas se isso não tivesse sido assim não seria uma verdade que a mãe celestial superou a todos na santidade como que nossa senhora poderia superar a todos na santidade se não tivesse a santidade divina se não tivesse Deus entendeu vivendo nela né então é isso porque Deus vivia nela aqui na terra né então porque é Deus que vivia nela aqui na terra então como que Deus não supera todos né só Deus pode superar só Deus né pode superar então quando a gente não entende que é uma santidade maior que a dos santos e você vê um santo lá tão santo supera porque é a santidade de Deus né então porque é como se é Deus que está fazendo aquele ato como que aquele ato não é o mais santo dos santos né então se a gente for pensar né é mais ou menos isso que eu entendi dessa parte né é mais um modo de peraí não seria uma verdade que a mãe celestial superou a todos na santidade e no amor mas um modo de dizer mas nós quando falamos são ações e não palavras né Deus ele quer ação né então por isso tudo encontramos nela e assim tendo ele encontrou o que as três divinas pessoas né ele encontrou o tudo nela né porque a mesma concórdia ele encontrou a sua concórdia ele encontrou a sua vontade ele encontrou o seu amor né é tudo lhe demos constituindo a rainha e mãe do mesmo criador agora filha minha pra nós da minha suprema vontade quem quer tudo deve fechar tudo e colocar-se no topo como ato primeiro dos atos de todos assim que a alma deve estar no topo de cada amor de cada adoração de cada glória de cada uma das criaturas minha vontade é tudo eis porque a missão da soberana rainha e a tua se pode dizer que é uma só e tu deve seguir passo a passo modo como ela estava com Deus para poder receber a capacidade divina é a mesma missão viver no divino querer é ceder a sua vida o que que nossa senhora fez cedeu a vida dela pra Deus viver né então assim então a nossa missão é a mesma de nossa senhora né ceder a nossa vida para que Deus possa viver e esse topo é Deus rezando né porque é o próprio Deus orando é o próprio Deus vivendo né por isso que fica nesse topo né é o próprio Deus amando é Deus amando né e tu deve seguir passo a passo o modo como ela estava com Deus para poder receber a capacidade divina para poder ter em ti um amor que diz amor por todos uma adoração que adora por todos uma glória que se difunde por todas as coisas criadas você deve ser nosso eco repetidora o eco da minha mãe celestial repetir o que ela fez repetir e porque somente ela viveu perfeita e plena no supremo querer por isso pode te ser guia e te fazer de mestre né então por isso que a gente reza né sempre a gente está na companhia ela pode nos guiar a isso porque ela sabe ela viveu plenamente né então assim é um apoio né eu estava pensando aqui sobre isso ontem né que eu estava pensando meu Deus me ajuda me ajuda mas Nossa Senhora ele está falando que ela pode ela é guia né então ela pode nos guiar porque ela viveu plenamente perfeitamente isso né então ela pode sempre estar nos guiando né ah se tu soubesses com quanto amor te estou ao redor com quanto zelo te vigio a fim de que não seja interrompido teu viver em meu eterno querer tu deve saber que estou a fazer mais contigo do que minha mãe celestial porque ela não tinha tuas necessidades nem tendências nem paixões que pudessem minimamente impedir o curso da minha vontade nela consuma facilidade o criador se via nela e ela nele assim que minha vontade estava sempre triunfante nela por isso não tinha necessidade nem de empurrá-la nem de admoestações em troca contigo devo ter mais atenção então vamos lá o que Jesus está falando aqui né Nossa Senhora não tinha ali né não ela ela viveu plenamente desde a sua concepção né em nós Jesus tem mais trabalho né então assim o que que essas palavras né de molestação aqui ele está chamando a nossa atenção então às vezes ele tem que corrigir às vezes ele tem que chamar a nossa atenção né então eu lembrei de tudo assim as correções às vezes que que a Lini fala lá puxão de orelha de Jesus lá no grupo puxão de orelha aí então não quer dizer né pelo que eu estou entendendo aqui que a gente sai da divina vontade né porque ele não deixa ele está sempre em atenção para que nós então ele para nós ele tem que chamar a atenção né isso que ele está querendo dizer então conosco às vezes ele vai ter que chamar a atenção né é isso que ele está falando então tem que chamar a atenção eu tenho que é igual ele falou que empurrar né então ele tem que empurrar então tem essas coisas né e quando vejo que alguma passividade olha só porque que se puxa a atenção então quando vê que a gente está lá né de boa quantas vezes acontece isso com as pessoas né e aí Jesus vem lá fica bravo chama a atenção alguma pequena tendência quer surgir em ti e também quando tua vontade humana quisesse ter algum ato de vida própria em ti devo te advertir né então devo chamar a sua atenção ele vai sim chamar a nossa atenção quando ele percebe qualquer coisa que possa fazer possa atrapalhar a vida divina dentro de nós né que possa ele vai chamar a atenção sim é a potência de meu querer deve estar em ato de demolir o que surge em ti e que não lhe pertence a ele porque Deus não constrói nada né então Deus não pode descer na criatura se ele ver algo que não pertence a ele então quando chama a atenção é puro amor porque ele já está demolindo para ele poder continuar ali para ele continuar fazendo morada em você né então quando Deus chama atenção quando acontece essas coisas é porque ele já está ele está vendo alguma coisa ali ele já percebeu para demolir para não deixar que tome vida né e que a gente permaneça nessa vida divina né o que surge em ti e que não lhe pertence a ele a minha graça e meu amor devem correr naquilo podre que a vontade humana vai formando né então ele manda mais graça é uma graça né então a gente tem que ver agora que tudo isso é uma graça recebida né ou então impedir com graças antecipadas que essa podridão se possa formar em tua alma porque eu amo tanto né então essa parte aqui também me chamou a atenção me custa tanta alma na qual reina meu querer e na qual tem seu campo de ação divina o fiat supremo fim único de toda a criação eu amo tanto me custa tanto a alma na qual reina meu querer na qual tem seu campo de ação divina o fiat supremo fim único de toda a criação e da mesma redenção que a amo e me custa mais que toda a criação e a mesma redenção porque a criação foi o princípio de nossa obra para com as criaturas a redenção foi o meio o fiat será o fim e as obras quando cumpridas amam-se mais e adquirem o valor completo então por que que ele ama tanto a alma né que vive no divino querer porque custa eu amo tanto me custa tanta alma né na qual reina o meu querer e na qual ele tem o campo de ação então essa alma então quando a gente cede a nossa vida nós estamos dando o campo de ação para Deus viver e esse campo de ação é a finalidade do homem é pra isso que o homem foi criado né pra que Deus tenha um campo de ação onde ele possa viver né onde ele vive eu não entendia direito aquele trecho que Jesus fala que ele é o batimento a criatura é o coração né é exatamente isso daqui ele é o respiro a criatura é o corpo que ele quer bater no nada do coração daquele coração né então aquele coração é o nada porque sem o batimento não tem vida né então assim a criatura ela cede a vida ela foi ela é essa finalidade né é essa vida onde Deus vive nela onde ela cede o seu nada a sua pequenez tudo junto tudo Deus é isso que ele quer é isso que a gente tem pra oferecer pra Deus na verdade né porque ele fala aqui em algum trecho eu não sei se é esse mesmo que ele fala sobre isso né e aí ele passa o que é viver na criatura gente é o campo pra ele atuar e isso né é é a finalidade né esse é o igual ele falou né é o batimento o batimento é a vida não o coração né o coração ele é um um lugar pra que ele possa bater né então eu não entendi com essa profundidade assim com esse entendimento né mas é então aqui por isso que custa tanto então vamos lá então vou voltar um pouquinho aqui a redenção foi o meio e o então vamos lá perdi gente porque a criação foi o princípio da nossa obra para com as criaturas a redenção foi o meio e o fiat será o fim né a finalidade e as obras quando cumpridas amam-se mais então é mais e adquirem o valor completo enquanto uma obra não está cumprida há sempre o que fazer o que trabalhar o que sofrer não se pode calcular seu justo valor ao contrário quando está cumprida somente o possuir e o gozar a obra feita e o seu valor completo venha completar a glória daquele que a formou por isso a criação e redenção deve fechar-se no fiat supremo então vamos lá então essa é a finalidade então quando a criatura que vive entra na divina vontade e ela cede o seu nada né a sua vida para Deus viver é a finalidade é Deus completar a obra né então é esse completar essa obra por isso que ele tem tanto amor ele está completando a sua obra e aí ele está descansando por isso que ele descansa né então ele ele está falando aqui né que é o descanso para ele porque é na criação e na redenção ele estava o que trabalhando né como se ali ele estava trabalhando trabalhando né mas aqui não né ele está vivendo então quando ele atinge a isso uma criatura onde ele possa viver e reinar é quando ele está descansando né então é o descanso é quando ele está completando a sua obra então ele tem muito amor e muito cuidado com essa criatura né então vês o quanto me custa e o quanto sinto por te amar o fiat operante e triunfante na criatura é para nós a maior coisa então o fiat operante né aquele que está trabalhando na criatura aquele que está triunfando na criatura aquele que está reinando na criatura é para nós a maior coisa né porque a glória que nós havíamos estabelecido receber por meio da criação nos vem dada né então é eu sei né é dar a Deus a Deus né adquire em seu pleno poder eis porque minhas ânsias todas para ti minhas manifestações a ti meu amor por toda a criação e redenção tudo concentrado em ti porque em ti quero ver o triunfo da minha vontade é eu não sei aqui eu achei que era nesse trecho que Jesus fala que ele quer repetir então quando ele vê né a sua obra acabada e ele quer repetir né ele fala assim então se você é o artista você faz uma obra tão bela você não quer repeti-la né então ele quer repetir em quantas vezes em quantas criaturas quer repetir essa obra né então ele está querendo dizer assim que ele quer continuar fazendo essa obra em quantas criaturas então ele quer repetir o seu trabalho né em outras criaturas né porque aqui ele estava falando né para a Luísa eu achei até que era nesse trecho mas não é eu vou ver aqui que eu acho é sobre é mais sobre esse nada né então assim para terminar eu peguei o trecho do volume 33 capítulo 36 é do 12 de abril de 1935 quem vive na divina vontade deixa seus despojos reduz-se ao nada e o todo forma sua vida no nada não há vontade que não possua sua vida como nos amou a celestial rainha em sua conceição prodígios que fez o querer divino nela sinto-me o pequeno átomo mais como nada perdido no todo do querer divino ó como este tudo sente no nada da criatura a sua vida livre a potência operante a sua virtude criadora que tudo que quer pode fazer dentro deste nada a divina vontade ela está livremente trabalhando né a criatura está toda no nada né está toda está perdido no todo né está perdido toda no querer divino né pode-se dizer que este nada é o jogo do fiat divino que com seu domínio a investe a atrai a arrebata a enche e o nada tudo se deixa fazer e nada perde dos bens que recebe enquanto isto pensava meu doce jesus fazendo sua breve visita me disse então assim então aonde deus está trabalhando que livremente trabalhando operante vivendo né e aquele falou e o nada e ela é o nada mas o nada não perde nada do trabalho de deus né também né que essa vida que deus vive nela né essa alma possui essa vida é como assim entende o que jesus está querendo dizer a gente não perde a nossa vida né se a gente está cedendo a nossa vida é como se a gente tivesse o que perdendo a vida não seria isso entre aspas né mas aí deus vem viver essa vida em nós e tudo que ele trabalha que ele opera né toda essa vida que ele vive em você você não perdeu nada dela é sua entendeu você também a possui né agora que eu entendi isso eu tinha lido mas não tinha entendido isso então assim por isso que ela fala aqui ó mas nada se perde né pode-se dizer que este nada é o jogo né espera aí aqui no final enquanto isso pensar jesus espera aí que com seu domínio a investe a atrai a arrebata a enche e o nada tudo se deixa fazer e nada perde dos bens que recebe então toda essa vida divina ela não perde nada desses bens né ela adquire todos esses bens divinos né aí jesus veio né minha filha quando a alma vive em minha divina vontade deixa seus despojos né deixa seus trapos ali se esvazia de tudo de modo que fica o puro nada e meu querer a investe né o que que é isso ela precisa querer também ela precisa Deus pra Deus a investir né ela também precisa querer né é porque isso que eu fui falando naqueles trechos lá do começo lá né que aí Deus fala assim se a gente não dá lá naquele começo aquele trecho onde jesus fala assim não basta só conhecer o seu nada e ficar presa nele né precisa o que é despojar-se de si mesmo e dar o passo da fé o passo em direção a graça né pra você receber a graça e aquele passo né se a gente for pensar lá do começo já é um começo de trabalho divino já sim já é o trabalho de Deus Deus já tá começando a te formar né também entendi aqui por causa desse trecho então ele vai nos formando até chegar ao ponto em que ele pode descer e viver plenamente mas nada se perde né não é que aquilo tá perdido não tem valor nada a ver né a alma tudo adquire né Deus a enche dele a enche das suas obras né ele vem viver nela e tudo ela possui ela possui tudo isso dentro da alma dela né adomina a forma nesses prodígio de santidade de graça e de beleza dignos de seu poder criador mas o que é mais neste vazio do nada gera seu amor e aí forma a sua vida divina né então Deus vai e aí investe do querer dele e vai formando né ele forma ele vai formando a sua vida divina e se torna dominadora do nada né então essa vida divina dominam nada né igual ela está falando ela está perdida ali ela ela está totalmente nessa vida divina né então é a vida divina que domina ela mas ao mesmo tempo que tudo que ele domina e o que ele opera na alma ele faz a alma adquirir né ele não está falando ali nada nada a alma perde porque Deus tudo mesmo se dá tudo o que ele faz nessa alma né que é o que ele está falando aqui olha nada de sua própria vida formada nela perdão mas o que é mais neste vazio do nada gera seu amor e aí forma sua vida divina e se torna dominadora do nada então a vida divina torna dominadora do nada e de sua própria vida divina formada nela então o nada também possui Deus possui esse nada a vida divina o querer divino possui esse nada faz prodígio gera santidade da sua própria santidade se doa pra ela porque é ele vivendo nela porque só ele pode ter essa santidade né só ele pode fazer esses atos mas ao mesmo tempo essa vida que ele formou nela ele se dá ele dá também pra esse nada né seu amor por esse nada chega tanto que a torna ao mesmo tempo dominadora junto com o fítio supremo e como seu domínio ele vem do todo que possui né sente sua mesma virtude dominadora e domina a mesma divina vontade né porque ela possui né eu acho que mais tem a ver com isso que eu tava falando né porque Deus a domina forma a vida nela mas ao mesmo tempo ele também a dá essa vida ela também possui a vida ela também possui essa vida de Deus que ambas são dominantes mas consuma acordo né consuma acordo olha só a mesma concordância né possuindo um só amor e uma só vontade o querer humano sente sua vida na minha e não faz nada se não sente meu ato constante que quer agir para fazê-lo junto e a minha sente minha vida na sua e com seu domínio se impõe sobre o nada para fazê-la atuar no tudo assim que a criatura se decide com uma firme vontade a viver na minha então assim que a criatura se decide a decisão da criatura com uma firme vontade de viver na minha o meu querer dá início a formar nela a sua vida então Deus vai formando né mas ele só pode formar a sua vida sobre o nada né não a vontade que não possua sua vida por meio da qual desenvolve a sua bondade o seu poder a sua santidade a plenitude do seu amor a vida é a manifestação da vontade que possui e a veste que a cobre é o som de sua voz é a narradora de suas maravilhas de sua infinitude de sua potência por isso minha divina vontade não se contenta em fazer viver a criatura nela é aqui que virei aquela chave que eu falei assim que trouxe assim aquilo para eu entender então ela não se contenta em fazer viver a criatura nela então é a criatura vivendo em Deus quando ela entra no querer divino quando ela dá a sua firme vontade divina quando ela dá realmente a sua vontade né que ele está falando assim ela tem a firmeza né de realmente dar a sua vontade para Deus né Deus não se contenta em só fazer ela viver dele aquilo que eu estava falando no começo onde a gente só está vivendo de Deus né não ele está falando não não ainda ele fala aqui não não só se contenta né olha que não se contenta em fazer viver a criatura nela então não é só a criatura vivendo nela e ela fazendo tudo sabe só vivendo de Deus né igual eu estava falando o nada no todo não não só não é só a gente viver no nada esperando a de Deus a correspondência para Deus que está lá no céu eu estou aqui eu olho para Deus eu vou correspondendo o que ele quer sabe aí ele fala que não não só se contenta quando encerra o tudo no nada quando ele desce e passa a morar na criatura e aí forma a sua vida constante e dominadora e faz do nada que ele queira então quando a criatura tem a firme que ele fala aqui né esqueci meu Deus do céu que ele fala que a firme vontade de viver na minha né isso que ele está falando aqui Deus não se contenta em somente a criatura viver dele né ele não faz só isso é ele vivendo na criatura e ele formando a sua vida constante na criatura para que ambas tenham domínio de uma da outra a criatura tem domínio de Deus e Deus tem domínio da criatura né então isso assim que sabe foi isso que deu aquele impacto em mim né porque eu falei meu Deus será que eu estou atrapalhando o Senhor assim na hora que veio em mim foi isso eu acho que estou vivendo eu estou vivendo de Deus mas será que Deus está vivendo em mim sabe será que Deus está podendo agir livremente em mim é isso que foi a minha dor eu falei meu Deus será que eu estou deixando o Senhor viver em mim eu viver do Senhor eu estou vendo né é muito fácil mas será que eu estou deixando você viver em mim livremente é livremente operar livremente né então é isso isso aqui trouxe esse conhecimento e aí você pensa que eu vou ficar parando aqui no meu nada porque eu senti a dor assim tudo bem eu estou pulando de alegria porque se ele me trouxe esse conhecimento né é sinal que aqui agora vai se ele não estava conseguindo viver livremente até agora ele vai passar a viver então eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo que a gente sente a dor a gente sente o amor né como ele mesmo diz então é dor dor por Deus não poder viver e dar uma vida divina para uma criatura né da criatura não deixar né ele viver livremente porque ele quer somente dar o que uma vida divina a santa bela como ele é viver nela e deixá-la possuí-lo ao mesmo tempo que ele possui a criatura mas a criatura também o possui né então veio essa dor mas também já veio o amor porque eu estou feliz né já veio a felicidade de estar conhecendo isso né então agora minha atenção vai ser para se perder cada vez mais isso tudo né eu quero então estou livre forte como ele está falando aqui no começo né fortemente eu quero viver nesse querer eu não quero sair dele eu tenho essa firme constância de querer viver né e assim um relato assim que esses tempos sabe o que aconteceu esses tempos agora eu falei para Deus que eu queria mais falei pai eu quero mais né eu quero mais eu falei eu quero mais né eu quero mais divina vontade eu falei isso para ele assim pai eu quero mais e aí agora estou entendendo esse mais né é deixa eu ver aqui continuar um pouquinho aqui eis porque quando te falo de minha vontade é o teu Jesus que te fala porque eu sou a sua vida eu sou a sua vida a sua voz o seu representante o narrador de meu fiat que esconde em mim por isso o maior prodígio é formar minha divina vontade no nada da criatura e que só meu querer tem esta virtude então para Deus formar a vida divina na criatura é só o querer divino que tem essa virtude é só o querer divino que pode formar né porque possuindo a força criadora pode se criar a si mesmo sua vida em quem a quer receber tá vendo o querer o firme querer ele vai formando a gente mas tem que ter esse firme querer sempre 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 né deixa eu ver aqui eu acho que é isso que eu queria passar do que eu entendi né e terminar é assim que seja assim tudo né para a glória de Deus mesmo como Luísa sempre fala né que seja tudo para a glória de Deus né e que a gente pensar em Deus mesmo né então é isso que eu entendi não sei se eu vou poder estar presente né porque eu estava com uma viagem marcada mas até isso né eu fico pensando tá livre quem sabe né eu vou estar aí junto com vocês mas se algo né eu não entendi muito bem que a Aline né Jesus ali possa corrigir né através da Aline e é isso né amém Fiat Tchau Tchau